Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque, ao canal oficial WG Explode Funk WG Explode Funk, copiar não Que eu tô trampando e hoje tá maluco, mas só penso na nega velha lá em casa me esperando Ainda moramos de aluguel, mas dois somando fica fácil pra goma tá levantando Sou motoboy e ela manicure, às vezes eu trampo no Uber pra sempre tá ajudando Chegou em casa a comida é fresquinha, já vou temperar a salada que a mistura tá fritando Pega um dóli na Dona Maria e já avisa aí tia, amanhã eu vou pagar Reza o Pai Nosso de olhos fechados e pede pra Deus obrigado por esse belo jantar Agora nega olha aqui pra mim, pra mim, que eu já tô olhando pra você Guarda na mente e no seu coração, palavras e canção que eu venho lhe dizer Oh bebê, jamais vou te abandonar, nem penso em te esquecer, se você quiser vazar Aí já é com você, eu sei que tu quer ficar, eu sei que tu vai me entender Tô na rua pra trampar, mas tô pensando em você Tô na rua pra trampar, mas tô pensando em você É o WG de Blood Punk, tá bom? É um a zero pro DJ Churro, porra, respeita Tô na rua pra trampar, mas tô pensando em você Tô na rua pra trampar, mas tôbuilding Tô na rua pra trampar... Tchau, tchau.